Música Olha só o estradão aí pela frente, olha Novecentos quilômetros Ainda faltam pra chegar em São Paulo É brincadeira, mantendo aqui, olha Doventinha Vamos que vamos Olá aí, seu José, tudo bem, dona Antônia? Chegando aí na cidadezinha de vocês, hein Campo Mourão Chegando aqui agora, pros quentos estão andando bem Aqui, olha, tranquilinho Vamos ver se eu consigo mandar uma placa de Campo Mourão Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Estudios Vamos lá. Bom, minha turma, vocês puderam ver aí já no videozinho anterior, a gente iniciou a viagem de volta para São Paulo. Inclusive, já estou dentro do estado de São Paulo. Mas agora são 6h15 da tarde e ainda falta aproximadamente 450 km para chegar. Ah, eu não sei se eu vou conseguir ir direto. Eu vou tentar ir direto para São Paulo. A previsão de chegada está mais ou menos para 1h da manhã. O carro está indo bem, só que o carro está indo bem, mas porém está acontecendo o seguinte. Tem um... ele está grilando o motor, está fazendo barulhinho, grilando o motor e isso daí está me incomodando um pouquinho. Então eu vou parar num posto ali na frente e aí a gente vai dar uma olhadinha lá nesse motor. Vai dar uma medida no óleo, ver direitinho como é que estão as coisas lá para saber se a gente pode enfrentar a noite aí tranquilo, sem problema. A gente já andou aí aproximadamente 550 km até agora. A gente veio bem, graças a Deus. Já encheu o tanque de novo. Ele fez... parece que as luzes ali estão cis, mas não estão não. É reflexo do sol. Olha lá. O primeiro tanque ele fez 12 km por litro. E agora vamos ver esse tanque aqui como é que vai ser. Eu estou vindo tranquilo também, não estou pisando muito porque estou aprendendo do carro agora, estou conhecendo o carro agora. Mas até então está vindo bem tranquilo. Então eu vou parar num posto ali para ver como é que está lá a situação do motor ali. Ver se está tudo em ordem, mangueira, se tem algum vazamento, se não tem nenhum vazamento. Se está tudo tranquilinho. Vou pedir o óleo e aí a gente decide se segue viagem, noite adentro ou não. Então, eu não gosto muito, mas não quero dormir fora de casa não. Então, vamos tentar ir embora direto para São Paulo. Mas também tem que fazer as coisas com segurança. Não pode... Não pode colocar aí, né, os pés pelas mãos e aí... Devido ao cansaço, acontecer alguma coisa. Então, tem que ser prudente. Se não estiver bem fisicamente, a gente segue direto. Enquanto isso, vocês acompanham aí um pouquinho dessa estrada maravilhosa. Agora está bonito, né? Mas no comecinho lá, sei que vocês viram aí no vídeo anterior. A estrada era mata de um lado, mata do outro. Apesar que aqui continua a mesma coisa ainda, mas só que agora é uma rodovia com mais movimento, né? Daqui a pouco a gente cai na Castelo Branco lá e aí fica melhor as coisas. Vamos lá. Mas se a gente... O primeiro posto que a gente encontrar aqui na frente agora, vamos parar. E aí a gente já faz umas imagens externas do carro. E vê a situação toda lá e segue viagem ou para o hotel. Rapaziada, parei aqui para fazer umas imagens do carro ainda de dia. O sol está se pondo. O sol estava bem ali, está se pondo já. Mas está indo tudo bem. O carro está bacana. Está se comportando bem na estrada. Porém, eu estou cansado. Estou muito cansado. E eu devo parar lá em Ourinhos para descansar um pouco. O dia já está escurecendo. Muito provavelmente daqui um pouquinho já escurece. E eu não quero viajar à noite porque eu estou muito cansado mesmo. Bom, aqui o motorzão, dá uma olhada no motorzão. Graças a Deus, graças a Deus, está tudo em ordem. Tudo bacaninha, tudo funcionando redondinho. Tem só uma questão que eu comentei que ele está grilando um pouquinho. Mas eu vou deixar o óleo baixar bastante agora. Então eu vou parar lá para dormir. E aí depois eu vou comprar o óleo também antes, né? Porque se estiver baixo já completa. E aí descansa amanhã de manhã. Caminhão para caramba. Amanhã de manhã eu sigo viagem, tranquilo, sossegadinho. Então vamos chegar lá no hotel. Procurar um hotel, na verdade, que eu nem sei onde que eu vou ficar. E a noite vai caindo aqui na estrada. E a Fusquinha está indo uma boa. Mas também não estou forçando, né? 80, 90, 100. E assim a gente vai indo. Ainda bem que eu decidi parar para dormir, viu? Porque agora... Em três quilômetros, pegue a saída para a BR-153 em direção a Jacarezinho, Curitabá. Vou descansar um pouquinho, velho. Acabei de chegar aqui no hotel, no Ibis. Estacionei aqui a foqueta. Agora não dá para ver quase nada assim que já está de noite, né? Mas uma coisa que me incomodou bastante na estrada, não que é do carro, né? Mas isso aqui, está vendo? Caiu uma garoa na estrada e aí eu tive que ligar o limpador de para-brisa. Tinha um monte de bichinho aqui no vidro. Rapaz, olha aí. Os bichos ficaram todos esfregados aí no vidro. Eu tenho que dar uma limpar aí para poder pegar a estrada de volta. Bom, aí. O bichão está aqui. Está bonitão. Andou bem. 550 quilômetros rodamos em 9 horas na estrada aqui, em uma das regiões aqui do Paraná. Tem que passar por dentro de cidadinhas pequenas e aí acaba demorando pra caramba para chegar. Mas deu tudo certo. Uma coisa que eu não vi, cara, e foi um vacilo meu, se toda a iluminação lá atrás está funcionando, cara. Vacilei. Tivei ter visto isso daí antes. Está funcionando. Bom, minha turma, agora é descansar um pouquinho para amanhã pegar a viagem de volta para São Paulo. Beleza? Então é isso aí, meu torço. Se você não se inscreveu nesse canal ainda, se inscreva para acompanhar essas aventuras malucas aí do Tio Davis. Logo em breve, alguns upgrades no Fusquinha. Quando chegar em São Paulo, eu vou fazer um videozinho completo dele, mostrando como ele está nesse estado atual dele. E aí a gente vai mostrando os upgrades conforme a gente for fazendo aí no dia a dia. Beleza? Mas para você acompanhar tudo, se inscreve aí no canal. Beleza? Grande abraço para vocês. Se inscreve aí para acompanhar as aventuras do Tio Davis, hein? E até mais. Fui.